Oi gente, está no ar o segundo episódio da reforma do Cantinho Apenas Anda. Gente, seguinte, quem acompanhou aí os últimos vídeos aqui do canal, viu que o Cantinho está passando por uma reforma, né? Eu vou deixar aqui nos cards o link do primeiro episódio. Assim que você terminar de assistir esse vídeo, você corre para lá. Então, como estamos nesse clima de reforma, eu já peço desculpas pelo eco, né? Muito eco, inclusive, nessa sala. Deixa eu ver aqui se eu vou para o outro lugar. Pera aí. Pronto, aqui está melhor, mais tranquilo. Lá no outro lugar que eu estava também, o ar condicionado estava fazendo muito barulho. Aqui está mais de boa. Seguinte, no episódio anterior eu contei tudo, expliquei tudo para vocês o porquê que a gente decidiu reformar, quais eram as ideias, né? Porquê que estavam mudando as coisas por aqui. Então, nesse primeiro episódio eu explico melhor. E aí eu mostrei para vocês a construção da parede, né? A gente fez uma parede de drywall para fazer uma outra sala, né? Um outro ambiente aqui. E aí, eu estava toda empolgada. Eu achei que eu ia conseguir mostrar o piso no primeiro episódio, mas acabou que não ficou pronto, né? Teve um imprevisto, mas... Tchan, 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 tchan. Agora vocês vão ver como que ficou o piso. A gente colocou um piso vinílico aqui, que eu fiquei assim, gente, apaixonada, de verdade. Nossa, era uma coisa que eu queria desde o início, mas eu tinha medo, né, de fazer grandes reformas, porque a sala ainda não era minha, né? Algumas de vocês até estão perguntando isso. E agora é, graças a Deus, né? Vocês também fazem parte disso, então também deveria compartilhar, né? Eu estou muito, muito, muito feliz com essa conquista. Muito obrigada aí por vocês estarem comigo, né? Como eu falei, vocês fazem parte de tudo isso. Todas essas coisas que vão acontecendo na minha vida, né? Obrigada por me acompanharem, por estarem aqui. Então, agora eu pude, né, realizar só esse desejo que eu tinha de trocar o piso dessa sala. O piso branquinho, gente, eu não acho ele feio, mas é porque eu sinto que o piso vinílico, né, marrom, amadeirado, fica muito mais aconchegante, sabe? E eu acho mais bonito que o branco mesmo. Combina mais com o ambiente, fica mais aconchegante. Então, eu estou, assim, muito satisfeita mesmo. Tem mais a ver com o estilo, né, que eu quero trazer aqui pro cantinho, que eu sempre quis, né? Tô apaixonada. Gente, sério, vocês não fazem ideia do quanto que combinou com a parede, né? No outro vlog eu mostrei pra vocês a cor da parede. Falei que o rodapé ia ser branco, né? Ficou um acabamento maravilhoso, assim, a parede branco gelo com rodapé, branco neve e esse piso marrom, tá? A coisa mais linda, gente. E agora, o que vocês vão acompanhar neste segundo episódio é a saga, assim, pra organizar isso daqui. E eu também vou fazer algumas comprinhas. Então, provavelmente, esse vídeo, assim, vocês vão conferir mais as coisas que eu tô comprando. E nos próximos vocês vão conseguir ver melhor como que vai ficar cada coisa aqui, tá? Mas, basicamente, gente, venham comigo. Imaginem o caos que tá essa sala. Porque, assim, a gente terminou de fazer tudo, né? Assim, terminaram as obras por aqui e só colocaram os móveis. Então, nossa... Eu entrei aqui agora e eu entrei meio em choque, assim, porque tá muito bagunçado. Ó, tem coisa espalhada. Aqui era a sala onde eu tava no início do vídeo, que é um escritório, né? Só que tá dando muito eco ainda, porque tá bem vazio. Só tem essa mesa, algumas coisas ainda. Gente, mas eu tô tão apaixonada por essa porta. Sério, tô muito apaixonada. Eu escolhi uma fechadura na cor cobre, porque eu achei muito bonita. Eu até troquei a fechadura do banheiro também. A gente não trocou a porta do banheiro, só pintou ela de branco também, que ficou muito, muito, muito legal. Mas, sério, gente, tá uma bagunça aqui. Ai, eu tô louca pra começar a arrumar. Nossa, aqui tá sem internet, né, porque tiraram wi-fi. Então, hoje o que eu vou fazer por aqui é dar uma organizada nos móveis e já começar a anotar as coisas que eu quero comprar. Então, eu vou organizando e vendo, tipo, ah, eu quero tal coisa de decoração. Eu já vou anotando, porque amanhã eu tô querendo ir no centro olhar algumas coisas. Quero comprar umas plantas bem bonitinhas pra colocar aqui. Ah, outra coisa, gente, eu vou tirar alguns móveis também, né? Tem umas coisas aqui que eu acho que não dão mais certo, que eu não acho que não vai ter necessidade de ficar. Então, além de dar essa organizada e ver o que precisa comprar, eu vou ver também o que que eu vou tirar, tá? Então, bora lá. Gente, arrumamos algumas coisas aqui. Minha irmã veio pra cá me ajudar. Tá uma bagunça aqui de algumas coisas que eu tô tirando, né? Que a gente ainda vai ver o que que vai fazer. Já demos uma ajeitada aqui na cozinha. Deixa eu te mostrar. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou aqui. Esses dois negócios a gente colocou aqui só pra esvaziar um pouco ali enquanto a gente tava arrumando. Mas eu acho que eu nem vou usar eles mais, viu? Esse móvel também eu tenho que comprar algumas decorações pra colocar aqui. Como eu falei com vocês, eu vou mostrar nesse vlog as comprinhas. Ah não, aqui a gente mudou muita coisa. Ah, aqui ó. A gente colocou essa poltrona com esse espelho e o tapete. Agora esses biombos estão atrapalhando, mas ficou bem bonito. Aí a gente vai trocar, né, o estofado da poltrona. A gente trouxe esse suporte com os tecidos pra cá. Deixamos ali os equipamentos. Aqui a gente tá com uma ideia de colocar um espelho e uma planta, alguma coisa assim. Aí esses dois banquinhos a gente vê pra onde que eles vão. Aqui ficou muito lindo, gente. Só que tá cheio de coisas, né, aqui. Então não dá pra mostrar muito bem pra vocês. Mas eu gostei bastante desse espaço. A gente quer comprar planta também pra colocar aqui nesse móvel. E é isso. Oi, gente! Hoje é um novo dia. Eu estava no centro agora em há pouco. Fiz várias compras. Vou mostrar daqui a pouquinho pra vocês. Mas antes eu só queria dar um aviso. Que a gente reabriu as vagas pro curso Força na Transição Capilar. Uhul! Então se você aí tá passando por essa fase. Ou não, né. Às vezes você quer saber mais dicas sobre cabelo. E coisas que vão muito além de cabelo. Eu te convido a adquirir o curso. É muito barato. É só R$29. Tem tudo. Realmente tudo, tudo, tudo o que você precisa saber pra passar por essa fase de forma mais leve, sabe. Toda a linguagem, né. Que eu uso. O design do e-book, né. Tem um e-book incluso. Tem 30 lives. Enfim. É muito, muito, muito material. E tudo é feito pensado pra você que tá passando por essa fase, né. Tudo muito bonito. Com uma linguagem muito legal. Dinâmica. Clara. Pra também, além de servir como algo que você vai aprender, né. Que você vai pegar dicas. Que sirva também como um alívio, sabe. Nessa fase que muitas vezes a gente se sente sozinha. Com a autoestima baixa. Então a ideia é que esse curso seja também um presente. Que você se dá nessa fase, né. Então eu vou até mostrar aqui pra vocês. Essa daqui é a página. Eu vou deixar o link pra vocês na descrição. E aqui vocês conseguem ver todo o material do curso, ó. Os 30 temas que são abordados, né. Nas lives. Gente, tem tudo. Tudo, 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 tudo mesmo. E aí tem também o e-book. Que é um livro digital simplesmente maravilhoso. Tem tudo que você precisa saber na palma da sua mão. E aí você clica aqui em comprar agora por R$29,00. Eu vou deixar o link pra vocês. E aqui, gente. Esse é o acesso do curso. Tem aqui todo o material. Só que está disponível pra compra somente até quinta-feira, gente. Corre. É só até essa quinta-feira. E depois já era. Então corre, menina. Aproveita. Já compra logo o quanto antes, né. Garante a sua vaga. E é isso. Aproveita. Agora bora pras comprinhas. Hoje pela manhã eu fui no centro da cidade. Fiz várias comprinhas. Várias mesmo, gente. Comprei muita coisa. Eu encontrei muitos itens lindos de decoração. Que vão dar super certo lá pro cantinho. Procurem nessas lojas de decoração do centro. Que sempre dá pra encontrar alguma coisa legal. O porém é que aqui no Naí as coisas não são baratas, gente. Eu achei que ficou muito caro. Assim, eu vou falando o preço pra vocês, né. De cada coisa. Mas vamos supor, se você mora em São Paulo. Em cidades grandes, né. Assim, com certeza você vai encontrar coisas muito mais em conta, né. Mas eu vou mostrar tudo, tudo, tudo aqui pra vocês. Pra vocês se inspirarem. Tirarem ideias aí também, né. Caso vocês estejam decorando algum ambiente. Bora lá. O primeiro item é esse aqui. Vaso fumê e cobre em vidro. Eu achei muito lindo. Olha só esse detalhe. Gente, tem um monte de sacola aqui. Olha isso. E tem muita coisa na sacola. E tem muita coisa, assim, de vidro. Então tem que tomar cuidado pra não quebrar. Eu tô aqui toda zelosa. Aí, gente, eu comprei essas flores aqui, ó. Pra colocar no vaso. Olha que lindo, gente. A ideia é colocar esse daqui. Naquele móvel quadrado, cheio de quadradinhos. Que tá lá no escritório. E esse vaso, gente, custou 99 reais. Só esse aqui. Uh. As flores. 26,99. Gente. Gente. É de mentira essa flor. É de verdade. Este próximo item é um potinho pra colocar açúcar. Comprei três potinhos. Esse, um médio e um menor. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Pra colocar açúcar, adoçante, sal, esse tipo de coisa. E esse potinho custou 29,99. Gente. Eu sei que assim. Dá pra fazer coisas muito mais em conta. Dá pra fazer muito DIY. Dá pra comprar tinta. Né? Você pega um pote que você já tem em casa e pinta. Mas eu queria praticidade e rapidez. Então, não deu pra eu ficar pensando muito nisso. Sabe? Mas eu quero mostrar os itens pra vocês. Justamente pra vocês se inspirarem e verem também o que vocês podem pegar de ideia. Sabe? O próximo item é um porta joias, né? É tipo um porta treco também. Mas eu achei muito lindo. Olha só. Esse custou 36,99. Olha só que maravilhoso esse item, gente. É uma folha dourada em cerâmica. Olha só. Gente, sério. Isso aqui é maravilhoso. A gente tá pensando em te colocar em cima da mesinha de centro. A minha irmã foi comigo. Ela tem muito bom gosto. Ontem ela tava lá no cantinho comigo também. Foi uma coisa que me salvou, gente. Porque eu não sou muito boa pra esse negócio de decoração. Tem hora que eu pego umas coisas assim que não combinam muito bem. Então, a minha irmã tem muito bom gosto. Ela me ajudou muito nisso. Pra 34,99. Olhem só isso aqui, gente. Que coisa mais linda e fofa. Esse daqui é para a nossa mini cozinha, né? Pra copinha. Ele vem com esse porta copo e os copinhos. Foi 99 reais. E eu achei muito, muito fofo. Então, se chegar visitas lá, dá pra gente tomar aqui nos copinhos. Também funciona como item de decoração, né? Eu sou apaixonada por dourado, por rosé gold. Então, vocês vão ver que os itens tem todo esse estilo, né? Eu pensei de colocar esse daqui em cima da mesinha que fica lá. Eu comprei um kit pro banheiro. Olha que coisa mais linda, gente. Veio esse porta sabonete com essa estampa de mármore. A coisa mais linda é de acrílico. E aqui é rosé gold, né? Eu amo. E ele custou, esse kit, gente, custou 129. Aí vem aqui também porta sabonete. Que eu nunca coloco sabonete em si, né? Porque eu sempre gosto de usar sabonete líquido. Normalmente eu coloco fóreo, né? A Luna Mini 2 aqui. E veio também o porta escovas, né? Que eu achei muito fofo também. Olha só, gente. Vai ficar lindo lá em cima da pia. Estou completamente apaixonada. Vai dar outra cara pro banheiro. Aqui, eu tinha falado com vocês, né? Que eu comprei os potinhos pra colocar adoçante. Enfim, esse aqui custou 8,99. E aí vai ficar lá bonitinho. Sal, adoçante, açúcar, essas coisas. Olhem que chiqueza este item de decoração. Eu achei a coisa mais linda. Olha esses detalhes. E é um porta trecos também, ó. Dá pra colocar coisinhas aqui. Só que eu quero usar ele como decoração mesmo. Achei bem bonito. Ainda não sei onde eu vou colocar. E custou 49. Gente, latinha. Umas molduras, assim, de porta-retrato clássicas. A coisa mais linda do mundo. Eu tive que comprar. Olha só. Perfeição. Eu achei muito, muito bonito. É detalhado. Eu acho que isso aqui é MDF, viu? Ou é algo mais resistente. Porque tá bem pesado também. E nos tons que eu gosto, né? Eu achei esses detalhes muito, muito bonitos. Eu vou arrumar foto. Ou alguma imagem. Alguma pintura. Não sei. Alguma coisa pra colocar aqui. Aí eu comprei esse. Esse aqui foi 69,99. Esse outro aqui. Que foi 79. Gente, olha só. É pesado, assim. É bem resistente. Super detalhado. Esse aqui eu acho que é o meu favorito. Eu amo essa decoração mais clássica, sabe? Maravilhoso, né? Aí dá pra pendurar na parede. Ou colocar em cima de algum móvel também. Provavelmente eu vou botar em cima de algum móvel. Achei mais um potinho aqui. Esse provavelmente eu vou colocar sal. E ele custou 13,99. É bem pequenininho. Porque é igual. Lá não tem fogão, né? Então a gente não vai ficar fazendo comida. Que precisa de muito sal. Mas é bom deixar um sal lá. Porque vai que alguma coisa, né? A gente pede alguma comida. Ou leva alguma coisa. Que está sem sal. É bom ter um pouquinho lá, né? Ai, gente. Esse daqui eu acho que foi um dos meus itens favoritos. Olhem só esse espelho. Eu acho que foi um dos itens mais caros, assim. Mas eu olhei e falei. Gente, isso aqui vai ficar muito lindo lá. Olha os detalhes. Olha a cor. Que coisa mais linda. Custou 159. Para usar de fundo, de vídeo. Vai ficar muito, muito lindo. Eu estou apaixonada. E é super resistente, assim, também. Pesado. Para fazer details para o Instagram também. Usar para tirar foto. Vai ficar muito, muito lindo. Amei. Ah, outra coisa, gente. Para o banheiro que a gente comprou. Foram esses três quadrinhos aqui, ó. Quem viu, né? O outro tour. Tu viu que lá no banheiro a gente colocou alguns quadrinhos. Só que eu já enjoei dos quadrinhos que estão lá. Sabe? Eu queria algo mais, assim, menos enjoativo. Mais clínico. Então a gente comprou esses três quadrinhos. Que é uma moldura, gente. Mármore. Olhem só. E rose gold do lado. E aí vai combinar perfeitamente com o kit de banheiro que eu comprei. Olha só. Vai ficar lindo, lindo, lindo lá no banheiro. Cada moldura dessas custou R$16,99. Essa bandeja aqui para colocar na mesinha de centro. Eu acho que vai ficar linda. Tem essa folha dourada aqui também, né? Chega lá, a gente vai ver qual vai ficar mais legal na mesinha de centro. Mas eu achei essa bandeja muito linda. Eu sempre quis uma bandeja, assim, algo bem bonito. Para colocar outros itens também em cima. Essa custou R$69,90. Outra coisa que eu comprei, mas seria impossível mostrar aqui. Até mesmo porque nem está montada ainda. São as cadeiras para o escritório. Agora a gente comprou duas cadeiras maiores, assim, bem confortáveis. São pretas, assim, então não vai ter perigo de sujar, né? Eu acho cadeira móvel, branco, muito bonito. Mas eu já tive uma experiência com uma cadeira branca. E ela suja muito rápido, assim, fica manchada, enfim. Então a gente comprou preta. Mas vocês vão ver ela montada tudo direitinho nos próximos vídeos, tá bom? Como eu queria a pronta entrega, né? Eu quis comprar aqui na cidade. Elas custaram em média R$600,00. Mas eu sei que se você comprar pela internet, você consegue de R$400,00 a R$500,00. Claro que tem o frete também, né? Tem todas essas outras coisas. Estou muito, muito, muito feliz, muito animada, muito empolgada. Eu acho que comprar esses itens de decoração me deixaram com um ânimo, assim. Outra coisa que a gente ainda vai comprar são as plantas. Mas aí a gente tem que ir, né? Numa floricultura, num viveiro ainda que a gente está vendo. E tenho que comprar os vasos pras plantas também. Mas aí já é outro passo. Eu posso fazer outro vlog ou deixar pra mostrar no tour. Me contem aí o que vocês querem. Vão me contando tudo aqui nos comentários o que vocês estão achando. Vão deixando ideias e sugestões. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!